Olá marujos, sejam bem-vindos ao meu novo barco Eu vou falar direito porque pelo amor de Deus Esse daqui é a minha nova embarcação, sejam muito bem-vindos Esse bichinho que tá no meu ombro aqui é o Zé E como no Fortnite acaba de chegar vários itens do Piratas do Caribe E alguns locais novos, eu tenho alguns desafios pra cumprir Onde eu vou ter uma tentativa pra cada um deles Onde no primeiro eu preciso ganhar uma partida apenas usando os itens Que eu encontrar no baú do tesouro que fica dentro do quarto do pirata Ok, é questão que tá caindo muita gente aqui Preciso encontrar alguma maneira de pegar aquele baú o mais rápido possível Porque senão esses outros jogadores vão conseguir pegar os outros itens E aí lascou pra castor sem play Mas enquanto eu tava caindo nessa partida, algo inusitado aconteceu Bem, vamos fazer a estratégia de escorregar por aqui Segura Nossa, toma essa estratégia pra descer aqui no item Ok, ok, ok Eu não posso usar isso, só posso usar esse Meu Deus do céu, mano, complicado que esse baú aqui só vem esse item Toma Causei dano Nossa, meu amigo O cara usou outro barco aqui Tá, vamos me curar rápido Meu Deus do céu Deixa eu me curar, irmão Usar isso pra movimentação Usar isso daqui também E vamos aqui pra dentro Tem o jogador que entrou aqui já Vem cá, Jack Sparrow Não era isso que eu queria, não Aqui, beleza Tem o mapa do tesouro Depois eu uso Vamos lá Errei os dois Aff Acertei Errei Coré, cara, é muito ruim de acertar esse tiro Acertei Para de correr automático, jogo Ele ficou escalando automático e parando de recarregar, cara Tá porra, menor Oxe, isso daí foi com o quê? Vamos morrer pro gás Sim, eu sou do time Kikita, mas eu não dou a kill pro cara Apesar que eu acho que a kill ficou pra ele do mesmo assim Primeiro desafio não foi concluído Agora vamos tentar ganhar uma partida apenas usando os itens do mapa do tesouro Bem, eu vou tá caindo aqui no nosso amigo David Jones Já que ele vai tá nos ajudando bastante Já que ele vende o mapa do tesouro Fala Dava Jonas Bom dia Você pode abrir fenda Bom demais, mas eu quero comprar um tesouro enterrado Muito obrigado, meu caro amigo Tá bem ali na frente Bem, tá aqui na frente E vamos lá, Jack Sparrow, dê sorte Por favor, que o David Jones tenha dado sorte pra gente Vamos lá, baúzinho Demora mais pra abrir Então, coisa boa Ah, cara, só isso de novo? Sim, infelizmente o desafio vai ser parecido com o Outro Porque, infelizmente, eles colocaram dois baús diferentes Que dropam as mesmas coisas Apenas essa repulsora e o novo item Que pra ser sincero é muito difícil de usar Tá, tem um jogador bem ali Ok, já causou 39 aqui Já dá aquele desespero Já tomou 76 já pra largar de ser idiota Bom dia Meu caro amigo Tá me atirando? Me freando Oh, meu amigo Vazei Aquela desesperada já no rapaz Ele tá aqui Meu Deus do céu Uh, rapaz Aqui ele tá com um loot muito bom Mas eu não posso levar nada Que ódio Só queria achar mais um jarro Uma rapaziada toda brigando aqui, ó Rapaz Rapaz Não Ui Usa 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 Eu tô clicando Eu tô clicando Não Já que a Epic Games simplesmente cagou com o loot que vem nos baús Vou fazer um desafio valendo todo o loot de dentro do barco que chegou no Fortnite E esse é o desafio supremo Já que eu não contei uma coisa pra vocês Eu só tinha uma hora pra cumprir esse desafio Já tinham passado mais de meia hora E é o seguinte Agora eu vou lootear completamente esse navio E todo o loot que eu conseguir dentro dele será meu E eu vou poder usar durante a partida toda Já sabe quando eu posso usar tudo Não vem nenhuma arma Mano, olha isso Até ia reclamar dessa arma aqui Mas pelo menos é uma Ai, tem um shotgun aqui no fundo Tô com o loot razoável Tô com o loot razoável Olá, minhão Meu Deus Que? Ou é Fortnite? Ai, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem Eu achei que eu tinha entrado dentro do canhão, mano Eu tava do lado de fora dele Rapaz Ai, eu não posso usar Droga, eu esqueci Só posso usar cura do lado de fora Já que as regras desse desafio aqui Era apenas usar os itens que vinham do navio E as coisas que eu posso usar de fora É material e cura Se eu encontrar e dar um com o corpo de alguém Nem ferrando que ele conseguiu fugir O que é isso? Ah, mano Eu esqueço que não pode trocar de arma Olha aí, ó Hello, my friend Nossa, corre demais, cara Para de correr Aff, errei uma granada, cara Hello, boy Meu amigo Esse aqui é bot Ah, cara Tá de sacanagem Não posso levar esse loot, cara Que coisa mítica ali dentro, velho Por que os caras do medalhão Ficam nesse vai e volta Vai e volta Na safe, cara? Ah, ele deve estar me vendo no mapa Porque eu tô com medalhão Eu esqueci disso Ele tá com medo de mim Vamos que esse carro será meu Esse carro não, né? Sou medalhão Recarrega? Não, 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 não Mimim Te odeio, mano Juro Tu é muito sozinho na vida O cara do medalhão Não consegui Mas eu vou tentar de novo Só que no outro barco Que tá no canto da ilha Ok Estratégia que nunca erra Vamos nessa Eliminei um Caraca Olha o loot que tem aqui dentro, cara Beleza Nossa, pelo menos Tem uma shotgun aqui Não tem material Não tem material Ok, ok, ok Tô vivo É isso que importa Vamos ver se esse maluco Correu aqui pra dentro Ou lá pra fora Tá, ele vai tá aqui dentro Quase ser Tá aqui dentro Não Que Fortnite Porque ele travou no telhado Vamos fingir que ninguém Tá vendo isso daqui Não, mas Vou dar uma segunda tentativa aqui Pelo menos pra tentar, né Vai que funciona Ok, agora eu caí muito baixo Joguei aqui o fino do bino Na movimentação aqui E vamos que Até eles chegarem aqui Eu já vou ter luteado Todo esse navio Bora, já pega isso Já anda com ele na mão Caso algum bicho Apareça na minha frente Eu só uso Jogo no chão O navio aparece Acabou, filho Cara, não lutearam aqui Ou seja Talvez não tenha jogador aqui Bem, existe a possibilidade também Da galera que caiu aqui Tá lá pra dentro E entrou aqui pelo banheiro Ó Entrou pelo banheiro Cadu um Oxe Gastei os dois Mas matei Nossa, o tanto de loot Que tem aqui, irmão Top 10 movimentations Bom dia Recarregar aqui E fazer a jogada bonita Não é não? Vamos Corre pra cá Errei o tiro Eliminou um cara aqui Meu Deus do céu O cara é bom Oxe Oxe Ok, ele joga bem Oxe Tá atravessando tudo, irmão Eu vou ter que ser o cara Que vai correr agora Vocês me dão uma curada aqui, mano O cara tá... Ah, porra O tiro do cara atravessa todos, mano Tá, ele tá se curando Uh Que isso, mano Aff O dele pega, né? Óbvio Ah, mano Ele tinha essa merda Que ódio Infelizmente eu não cumpri o desafio E aqui eu mostro a verdade Se eu perco, eu posto mesmo assim Use o código acionado na loja de itens E comenta uma prenda aqui embaixo E aqui tem um vídeo onde eu jogo todos os modos do Fortnite Clica aqui e vai lá assistir